Música Confira o café da manhã dos presidentes dos condomínios com a participação do prefeito Elvi Cesar O Centro de Educação para a Sustentabilidade Alphaville abriu portas para o primeiro café da manhã dos presidentes dos condomínios do bairro Alphaville da parte de Santana de Parnaíba O encontro contou com a participação do prefeito da cidade Elvi Cesar e tem como foco estreitar a relação dos condomínios entre si e as parcerias com a prefeitura Durante o evento vários temas foram pauta A dengue foi um dos assuntos mais comentados, os presidentes discutiram formas de minimizar a contaminação e alternativas para acabar com os focos nos residenciais A segurança também foi bastante discutida O prefeito Elvi Cesar lembrou que recentemente a cidade recebeu o título de mais segura entre os 38 municípios da região metropolitana de São Paulo No bate-papo, Rosália Dantas, a nova administradora de Alphaville e Tamboré, também foi oficialmente apresentada aos presidentes Prometendo um elo maior entre a regional e os condomínios O encontro foi produtivo e a ideia é que os presidentes se reúnam de 3 em 3 meses Após um grave acidente, no dia 22 de fevereiro, Fernando Alonso realizou diversos exames médicos e foi liberado para disputar no domingo o Grande Prêmio da Malásia Então, boa sorte Alonso Neste sábado, os times de basquete do Grêmio Recreativo de Barueri enfrentarão o Internacional no ginásio do Vila Boa Vista Os jogos começam às 9 da manhã e vão até às 4 horas da tarde Então, boa sorte aos nossos esportistas A feira de arte e artesanato acontecerá no sábado, às 9 da manhã, às 6 horas da tarde, no Boulevard Central A feira contará com mais de 80 barracas, espaço gastronômico e brincadeiras para as crianças E morreu o humorista Jorge Louredo, de 89 anos, no Rio de Janeiro O ator mais conhecido por interpretar Zé Bonitinho lutava há anos contra uma doença pulmonar obstrutiva crônica grave e um efizema pulmonar Jorge Louredo alegrou a muitos e faz parte da história tanto do brasileiro quanto do SBT E confira a agenda cultural desta semana com a Dalgisa Pires Então, Dal, o que você separou para a gente? É isso aí, Keca Nas estreias da semana, um documentário indicado ao Oscar 2015 Dirigido pelo consagrado diretor Winsenders Sal da Terra conta a história do famoso fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado Na co-direção, o filho dele, Juliano Ribeiro Salgado Que registrou várias imagens de viagens ao lado do pai antes que o Wenders entrasse no projeto A fotografia é literalmente alguém que desenha com luz Um homem que escreveu e re-encreveu o mundo com luz e sombras Quando eu chegava ao lado do esse enorme trou Eu senti em frente à um pouco de segundos A história da humanidade A história da construção de piramidas A tour de Babel A mine de Rua Salomão Para quem prefere um suspense, Jennifer Lopez protagoniza O Garoto da Casa do Lado Na pele de uma mulher divorciada, ela se envolve romanticamente com o vizinho adolescente Mas esse pode ser um relacionamento perigoso O que aconteceu? 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 Mas não estranhe se você de repente se deparar com Elsa, a Anna ou Olaf. É que o curta Frozen, Febre Congelante, estreia também nesse fim de semana. Olha só isso. Este ano. Vamos. Está na hora. É o dia perfeito. E não toque em nada. Para uma nova emoção de Frozen. Estou olhando. Olaf, é para a Anna. É para a Anna. Picasso e a Modernidade Espanhola no Centro Cultural Banco do Brasil. Esse é o primeiro final de semana da exposição que reúne cerca de 90 obras entre pinturas, gravuras e esculturas. Não só de Pablo Picasso, como também de mais 35 artistas espanhóis. Dentre eles, Dalí e Miró. O bacana é que poderemos ver algumas raridades, como a série do Minotauro e Esboços de Guernica, uma das pinturas mais famosas dele. A mostra vai até o dia 8 de junho, sempre de quarta à segunda, das 9 da manhã até as 9 horas da noite, com entrada gratuita. Ok, música. Brasil Jazz Fest acontece neste final de semana no Parque Ibirapuera. Uma ótima pedida para os adoradores do gênero. Nessa 30ª edição, no domingo de manhã, às 11 horas, Winton Marsalis e a Jazz at Lincoln Orchestra se apresentaram na área externa do auditório. Ou seja, se você não conseguiu ingressos para sexta e sábado para as apresentações na área interna do auditório, terá a chance de assistir esse show gratuitamente. E no Autódromo de Interlagos, neste final de semana, Lollapalooza. Com Jack White, Robert Plant, Pharrell Williams, Calvin Harris, Smashing Pumpkins, claro que o festival promete, né? E atenção, hein? Nada de levar guarda-chuva ou o famoso pau de selfie. Esses objetos estão terminantemente proibidos. Aliás, uma dica boa para quem quer fugir do trânsito, hein? Locar uma van com os amigos. Você vai tranquilo, é bem mais seguro e você pode até tomar umas que depois a van deixa você no seu residencial ou na porta da sua casa. Boa, né? É isso aí que a caça são as dicas para você um ótimo final de semana. Excelentes dicas, Dal, muito obrigada. E quem vai para o Lollapalooza, realmente as vans são uma ótima pedida. Mas lembrando que bebida alcoólica é só para os maiores de idade. Bom, e por hoje é só. O Alphatiano News termina por aqui. E você pode contribuir com o nosso telejornal pelo e-mail jornalismo arroba rapcomunicações ponto com ponto BR. E eu fico por aqui. Tchau, tchau. E aí 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 E aí